Sem cerimônia, o garanhão aceita a minha oferta. Ver de pretexto para chegar mais perto, e ele deixa. Pense em um cara, boa praça, de bem com a vida, assim é Equador. Agora não se engane, provoca ele para ver o que acontece. É bala! Equador é um cavalo fora de série, não tem que... É um cavalo de um temperamento, ele tem o temperamento do pai, que é o Buenabrigo, que é um temperamento fora de série, e a função da mãe e avó que passa aqui fora de série. Então o cavalo, os filhos dele, eles te dão condições de tu treinar eles e não te incomoda nada, uns bichos manso, inteligente, de força. O Equador hoje está com 11 anos de idade, ele está maduro reprodutivamente e pode se dizer assim, no auge da função reprodutiva, tanto de produção quanto de qualidade do CMD. Submitido a uma avaliação computadorizada objetiva da motilidade espermática, uma das técnicas mais modernas e precisas para avaliação do esperma, o garanhão deu show. Motilidade total dele, 90%, motilidade progressiva, 83%. Na comparação entre o material fresco e congelado, uma diferença de 10%, o que é considerado excelente para um equino. O Equador tem uma particularidade que o sêmen dele a fresco, em relação ao sêmen dele descongelado, tem uma diferença, uma quebra mínima da qualidade do sêmen. Isso é intrínseco do indivíduo, daquele garanhão. Tu sabe que isso aí foi uma coisa que a gente descobriu também, não só pelos exames, mas na prática, porque teve um ano em que o Equador teve uma febre e nós queríamos seguir usando, e nós usamos o sêmen congelado nas éguas que faltavam ele servir e funcionou bem. Então, na prática, nós vimos que isso estava funcionando. Claro que quando tem um método científico para comparar e para avaliar, é muito melhor. Confere agora comigo um pouco da progene de Equador de Santa Ediviges, que estará presente no remate de 40 anos, no dia 19 de maio, sexta-feira, com transmissão ao vivo do Canal Rural, direto de Esteio. A jabuticaba de Santa Ediviges é uma filha do Equador, que foi reservada de grande campeã de pelotas e foi semifinalista do freio. E a mãe dela é a tocaia de Santa Ediviges, que foi terceira melhor da FIC, grande campeã de pelotas, na linha materna que vem da Morena e da Lua Cheia. A ousadia de Santa Ediviges é filha do Equador, na Goiabeira, que aqui era o que era na Vígora. Num remate de 40 anos da cabanha Santa Ediviges, a gente precisa ter aquelas linhagens que fizeram a fama da Santa Ediviges. E a Víbora, que é a avó da ousadia, é a mãe do feriado, a mãe do desafio e a mãe do lanceiro 2 de Santa Ediviges. O maniador é filho do Equador de Santa Ediviges, na brasa de Santa Ediviges. Ele é dos poucos filhos do Equador da Pelagem Moura. E ele tem uma consanguinidade no Fikink Tranquila, que é uma égua de livra, uma égua recordista na raça, porque ela produziu cinco filhos finalistas do freio. O Milton está trabalhando para provas, não vai sair esse ano, mas ele já está muito bem iniciado. Acho que é uma aposta muito importante. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.